Alô, professora Cleitiene, trabalha no Centro Educacional Gênesis, com a turminha do terceiro ano do Ensino Fundamental. Alô, aula de matemática, mas primeiramente nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Salmo 23 nos diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha só que palavras abençoadas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós temos o Senhor reinando as nossas vidas, nada irá nos faltar. Alunos, livro de matemática, todos os meus alunos com livro de matemática em mãos, aberto nas páginas 216 e páginas 217. O que nós vamos estudar, professora? Diferentes maneiras de dividir. Vixe, professora, tem várias maneiras de se dividir. Nós vamos conhecer agora. Vamos observar o que a professora colocou no quadro? 120, que a professora vai decompor. 120 dividido por 2. E 120 dividido por 2. Agora vamos para o nosso primeiro exemplo. Nós vamos decompor o número 120. Alunos, vamos relembrar que quando a professora ensinou decomposição, o que a professora diz? Nós precisamos falar. Do jeito que eu falo esse número, eu vou escrever. 120. 120. Olha, 120. Observaram? 120. Agora vamos lá. 100 dividido por 2. 100 dividido por 2, professora, são 50. São 50. 100 dividido por 2 são 50. Agora 20. 20 dividido por 2. Quanto que é, alunos? 20 dividido por 2. Vamos lá? 10. Muito bem. 10. Agora nós vamos adicionar, somar o resultado que nós encontramos. 50 mais 10. Quanto que é, alunos? 50 mais 10. 50 mais 10, professora, são 60. Então, encontramos um resultado 60 em uma decomposição. Agora nós vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo, nós vamos usar as dezenas. 10. 120 dividido por 2, usando dezenas. 10. 10 vezes 2. Quanto que é 10 vezes 2, alunos? Vamos observar. 10 vezes 2, professora, são 20. Então, agora nós vamos subtrair. E, 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. 1. Continua sendo 1. Agora nós temos um resultado 100. Lembrando que nós estamos retirando em dezenas. 10. 10. 10 vezes 2. 10 vezes 2, são 20. Agora vamos subtrair. A 1, 100 menos 120. 0 menos 0. 0, professora. 0. Não dá para tirar 2. O que nós vamos fazer? Pegar e emprestar. Então, nós vamos usar 10. 10 menos 2, são 8, professora. Agora, nós temos um resultado 80. Vamos continuar? Nós estamos retirando as dezenas. 10 vezes 2, professora. 10 vezes 2, são 20, professora. 20, nós colocamos 20. Agora, nós vamos subtrair. 0 menos 0, 8 menos 2, alunos. Qual que é esse resultado? 8 menos 2, 6, professora. São 6. Vamos continuar? Vamos continuar tirando as dezenas. Menos 10. 10 vezes 2. 10 vezes 2, são 20, professora. Colocamos o 20. 10 vezes 10. Menos, vamos subtrair. 0 menos 0, é 0. 6 menos 2. Alunos, qual que é esse resultado? 6 menos 2. Professora, são 4. Agora, o nosso resultado é 40. Vamos lá? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 2, é 20. Vamos colocar 20. Agora, nós vamos subtrair. 0 menos 0, é 0. 10 menos... 4 menos 2, são 2, professora. Agora, o nosso resultado é 20. Vamos lá? 10 vezes 2. 10 vezes 2, professora, são 20. Agora, nós vamos subtrair. 0 menos 0, é 0. 2 menos 2, é 0. Agora, a nossa conta aqui. Está encerrada. Porque fechamos 0. E é uma conta exata. E agora, professora, para nós descobrimos se está correto. Sempre 20 dividido por 12, retirando em dezenas, multiplicando em dezenas. Vamos agora, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Olha só, 60. 60 vezes 2, é igual a 120. Agora, vamos observar o outro resultado. 60, 60. Agora, temos mais uma forma de dividir. Vamos observar? 120 dividido por 2. 12. Primeiro, nós vamos usar esses dois números. Por que, professora? Porque 1, se eu pegar somente o número 1, 1 é menor que 2. Não tem como dividir. Então, nós vamos juntar. Juntar, juntar, 12. 12, dá para dividir por 2, professora? Dá, porque 12 é maior que 2. 12 dividido por 2. Alunos, 12. 10 mais 2, 12. Dividido por 2. São 6, professora. Agora, vamos multiplicar. 6 vezes 2, são 12. E agora, nós vamos subtrair. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Professora, ainda ficou um número, certo? Você não usou ainda esse número. Então, vamos usar esse número. Se nós já usamos esse, vamos baixar o 0. Professora, nós baixamos o 0 e ainda não deu para dividir, porque 0 é menor que 2. Agora, nós fazemos o quê, professora? Nós colocamos o 0 no consciente. Quando nós baixamos o número 0, não deu para dividir, nós colocamos o 0 no quociente. Agora, ficou 60. 60 vezes 2. Vamos fazer essa conta aqui, Alunos. Porque aqui deu 60, aqui deu 60 e aqui deu 60. Então, vamos fazer essa conta? 60 vezes 2. 2 vezes 0. 2 vezes 0. 2 vezes 6. 12. Olha só, temos o resultado de 120. 60 vezes 2. 60 vezes 2. 120. 120. 30. 60 vezes 3. 31. 32. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 35.